Tiago Machado, como vive um ciclista profissional? Como é que está a viver esta situação? Estou com alguma angústia porque não temos certezas de quando vai ser retomada a competição houve-se rumores que possivelmente o corredor de normalidade deverá ser em junho e andamos a treinar muitas das vezes sem saber quando regressar e são treinos digamos para não perder o que foi feito até agora alguns dias de manutenção ou se o reforço-me se prepara com um pequeno ginásio caseiro mas é sempre frustrante uma pessoa ter a treinar e o objetivo estar ainda tão longe e sem certezas que esse poderá ser o objetivo Esta é aquela fase que nem se pode comparar sequer com a pré-época, não é? Porque na pré-época vocês vão para a estrada, vão maioritariamente sozinhos mas de vez em quando com os colegas vão para os estágios e agora nem isso podem fazer Não, nem posso desfrutar de fazer a BTT porque há o risco ainda maior de cair, também se faz muito na pré-época e é um abertente do ciclismo que eu adoro fazer e claro que E mesmo agora quando a estrada está molhada ou quando chove nem sequer ponho a hipótese de ir para a estrada porque basta um pequeno deslize e podemos cair mal e ter que ir para o hospital e estar a sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde ainda mais Mas acho que iria ser um pouco uma coisa de estupidez da minha parte se tivesse esse tipo de iniciativa de sair para a estrada a treinar com chuva nos dias em que estamos Como é que é o dia-a-dia, semana-a-semana do Tiago desde que começou esta pandemia? Ora bem, a rotina tem-se mantido porque eu tenho um relógio biológico e às sete horas, sete e pouco já acordo E venho fazer o pequeno almoço, muitas das vezes começo o pequeno almoço em solitário, depois é que chega o resto da família para fazer companhia E descer ao pequeno almoço, se o tempo permitir e que tenha um treino que realmente tenha que ir para a estrada e opto por ir apanhar um pouco de ar Mas tem sido para depois os rolos, um pouco de ginásio, mesmo fazer um pouco de passadeira também E depois é tentar ajudar o melhor que posso na lida da casa, que é tomar conta do Martim da parte tarde, enquanto a minha esposa faz o teletrabalho E quando o teletrabalho prolonga um bocado mais, eu e o ajudante da cozinha fazemos o jantar e depois é dar banho ao Martim e devia deixar ele ver um pouco mais de televisão que é o habitual e ir dormir Mas tem que haver algumas alterações daquilo que era, não é? Os horários para deitar-me É o que eu tenho a dizer, deixámos um pouco mais ele ver televisão porque não há necessidade de estar a saturar com isso Hoje por acaso acordámos-lo à hora que, como se fosse para a escola porque teve a haver, acho que era na RTP2 o telescola dele Até tem memória? Eu acho que o do pré-escolar, acho que é na RTP2, que dá qualquer aula que eles fazem Hoje eu acho que era fazer aquilo do japonês, o origami, acho que é assim que se diz E por acaso vou-me acordar tempo para ele também não perder um pouco a noção da rotina Em termos físicos, vais mantendo na mesma preparação, não tal e qual como em época normal, não é? Que seria já nesta altura Pois há, nesta altura, a parte psicológica Tem sido fácil para o Tiago gerir esta situação de sair menos vezes, de não haver competição? Sim, eu acho que tem sido fácil Claro que há aqueles dias em que se calhar fica um pouco mais chato ou de estar em casa, o que é normal Porque isto é a minha rotina, é esta, só que ao longo do ano em vez de estar à tarde com o Martim Chego por volta das 5 da tarde ao pescado ou ao infantário Ou acabámos por ficar na casa dos avós e jantámos por lá e depois vamos embora no final E se for agora aqui com esta coisa, se calhar naqueles dias em que havia essa quebra da rotina de ficar por lá jantar Que agora sentimos necessidade e fica um bocado mais aborrecido, não é lógico Ninguém é super-homem, acho que todos passam por isto ou devem estar a passar uns dias a outros Mas o que vale é que temos mantido um bom ambiente e ainda bem que assim é Porque torna-se tudo mais fácil quando a família está toda em sintonia O Tiago mudou de equipa, não é? Foi para a EFAPEL Teve muito poucas corridas, quer dizer, a pré época começou a ECA, foi muito curta Exatamente Mas estava-se a adaptar bem, continua com os contactos com a EFAPEL Sim, todos os dias temos conversado através do WhatsApp Temos um grupo criado da equipa e todos os dias vamos falando Claro que não vamos estar a falar de ciclismo porque não há muito para falar É mais aquelas brincadeiras que às vezes dá para trocar entre uma equipa Mas que é necessário, não é? Exatamente O grupo não é preciso estar 100% presencial para se criar grupo Há outras formas de criarmos laços e é assim que temos feito Temos aproveitado o WhatsApp para manter esta proximidade Que balanço é que faz das poucas provas que existiu, até dos estágios que teve com a EFAPEL, portanto com a equipa? Ora bem, começámos com a prova de abertura que teve uma série de problemas A meia deitava devido a umas quedas que aconteceram Mas depois disso acho que fizemos um bom trabalho Porque a fuga levava muito tempo e chegou com 15 segundos, salvo erro e o Mendonça acaba por fazer terceiro Que era o objetivo da equipa era esperar a corrida com ele Depois, na volta da Algarve e não foi fácil mas acho que a equipa também teve um plano Porque teve umas fugas, quase que ganhávamos a montanha através do Tiago Antunes E depois quando fomos para a primavera íamos com o objetivo definido de disputar a corrida com o Rafa E ele faz segundo, ganhávamos por equipas, também conseguia vencer as metas volantes E acho que as coisas estavam a correr, estavam a ir no caminho que nós pretendíamos Acho que sentíamos que de corrida para corrida íamos ficando mais fortes, com uma forma mais afinada E foi pena ter acontecido o que todos nós sabemos Porque acho que poderíamos ter já ganhado, não ter ganho já uma prova Só que é o que há, não é? Agora temos que esperar para que isto volte à normalidade Para voltar novamente à guerra É o recomeçar do zero praticamente Porque aquilo que fizeram em fevereiro e inícios de março já foi há muito tempo, não é? Exatamente, vai começar quase do zero em termos de ritmo de competição Agora em termos de quilómetros nas pernas acho que já vai haver uma boa base Não vai ser tão doloroso como quando estamos a recomeçar da pré época Porque fazemos um inverno e muitas das vezes aqui no nosso Minho não dá para treinar com a qualidade que gostaríamos Porque chove muito, faz muito frio e em certas zonas até cai neve E não dá para nós nos podermos aplicar como gostaríamos Agora aqui na primavera e tudo já se vai poder treinar um bocadito melhor Com mais condições para quando estiver as competições não estarmos minimamente preparados Fazendo uma comparação, não vai custar tanto como se tivesse de uma lesão Por exemplo, o Tiago tivesse de uma lesão e ia recomeçar agora É mais fácil agora porque estão todos num nível igual, não é? Exato, estamos todos em pé de igualdade Ninguém, graças a Deus, ninguém estava lesionado Os que estavam lesionados foram a ver agora até vão poder entrar num comboio Porque não vão ter aquele choque de quando vens numa lesão e os dois adversários estão com um ritmo competitivo nas pernas Porque isso nota-se bem quando tens ritmo de competição e quando não tens Porque tu mesmo próprio a treinar e consegues meter um dente mais, digamos, na bicicleta Vais numa subida e que normalmente passas... Quem está a ouvir os adeptos de ciclismo percebem que quando vais com um 21-39 e quando tens competição Fazes a mesma subida e já consegues passar com o 19 ou com o 17-39 E agora os que tiveram lesionados não vão te sentir essa dificuldade porque vamos todos em igualdade Nós não vamos conseguir, por muito bem que treines, por muito meio-fungo que façam Ou que simulestem em treinos a própria competição A competição é competição Tu a competir num... ou melhor, tu a treinar nunca vais conseguir fazer a mesma potência que fazes numa competição Porque há o fator da adrenalina, tens os teus adversários que os queres deixar para trás E a treinar, por muito que tu te apliques, nunca consegues chegar àqueles números O facto de a época do ciclismo ainda não estar... está suspensa, mas não está cancelada Como uma grande parte já de outras modalidades Permite-vos continuar a trabalhar, motivar-vos todos os dias e ter a esperança de mostrar ainda aquilo que podem fazer? Eu por mim falo isso, claro que ainda hoje trocavo umas mensagens com um ex colega de equipa, um espanhol, o Álvaro Ele a dizer, aí estamos a treinar e se calhar nem vamos correr Eu assim, olha, treina como se fosse para correr porque... Temos que acreditar que vamos correr porque... Se não quando cursas as minhas corridas, olha, já não estás no comboio Portanto, tu não facilites e treina como se fosse para correr competição Porque... Porque temos que acreditar, não vamos estar a pintar esses cenários negros no ciclismo Porque o ciclismo é o desporto do povo e temos que levar a nossa... Portanto, em Portugal temos que levar porta a porta para que as pessoas que não têm sofrido agora com o Covid tenham uma alegria Porque eles gostam de ver os heróis na estrada É importante... E era importante que se realizasse a volta a Portugal É crucial mesmo porque... Não havendo volta a Portugal pode hipotecar muito seriamente o futuro do ciclismo em Portugal Pode haver equipas a desaparecer, o que ninguém quer Porque isso traz mais desemprego e... E acho que... Eu não imagino... Não imagino a não haver volta a Portugal honestamente Eu continuo a acreditar que o objetivo do governo era... Tentar estagnar aqui um pouco a pandemia De forma a que o nosso Serviço Nacional de Saúde não entrasse em colapso E acho que isso foi conseguido E acho que agora aos poucos e poucos vão começar a dar um bocado de trela às pessoas Para que se tome a rotina para que a economia circule E depois irão haver outros temas se for haver de... Vai começar a haver o futebol, não é? E vai-se começar a falar futebol e vai-se esquecer um pouco o Covid Porque vai começar a haver aquelas... Aquelas novelas de... De que a equipa IA foi beneficiada a outra foi prejudicada E vai-se esquecer um pouco o Covid E se for haver vai-se ser benéfico para as outras modalidades Tirar um pouco o protagonismo ao Covid Para que se possa começar a fazer eventos esportivos profissionais Claro que os não profissionais acho que eles deveriam ponderar um pouco Claro que eles também têm os seus contratos assinados com uma... Mas devia haver umas regras mais rígidas para que o evento fosse feito com segurança Um exemplo... Um grande fundo, por exemplo, tem 3.500 participantes Acho que isso é muita gente para um... Para... Para um evento Acho que é muita concentração de pessoas juntas, mas... Eu sou um leigo na matéria Não vou estar a aprofundar muito o tema Mas acho que os eventos a surgirem Deveria pelo menos haver um limite de participantes Porque uma pessoa que vá leva sempre a família E temos que multiplicar isso por muitas mais gente Ou seja, se for haver dos 3.000 participantes Estão lá o dobro, 6.000 pelo menos Isso acho que é um encontro de uma prova de ciclismo Se for haver... Claro que nas chegadas também tem muita gente E nas partidas Mas acho que também poderiam ser criadas as normas Para que houvesse segurança Nesta altura do Covid Porque toda a gente sabe que tem que estar um metro, distância Ou pelo menos ao que eles pedem Vamos ver como é que vai ser o daqui para a frente Há a possibilidade de... Ou fala-se vai-se falando nisso, não é? Que é, nos casos concretos do ciclismo Pedir às pessoas e alargar Não estar tantas pessoas na chegada Mas espalharem-se mais por todo o percurso Era isso que eu queria dizer Era isso que eu queria dizer Era isso que eu queria dizer Se for haver nas chegadas está limitado Se for haver Eles costumam pôr barreiras na volta a falar Acho que no último quilómetro Não sei No último quilómetro já dá perfeitamente para ter De metro e metro A dar a tal distância Como eles estão a fazer agora Acho que vai ser nos cinemas Que é fila sim, fila não E as pessoas podem sentar Não sei de quantas e quantas cadeiras Para haver segurança Acho que poderia partir por aí De... De ter... Nas chegadas de ter esse cuidado E nas partidas também Fazer tipo um... Digo... Uma coisa de explicar isto Tipo um... Um carreirinho para que os atletas passem sem... Sem ter muita proximidade com quem... Com quem é... Com quem vai ver a prova Porque... Nós em competição Nós ficamos muito frágeis Basta um pouco mais de eragem Que uma pessoa fica logo com gripe Por isso... Temos que... Temos que pensar nas soluções Para que se possa continuar a fazer o ciclismo Até porque o importante nesta altura É que... Que as coisas comecem a normalizar E... Se tivermos que fazer alguns sacrifícios Nós próprios, não é? É preferível a não existir nada Exatamente... Acho que o ideal É fazer sacrifícios E que as coisas Possam continuar Agora... O não haver Isso acho que é É uma catástrofe muito grande O facto de se... Andar a reprogramar algumas provas Isso claro... Estará sempre dependente De como a pandemia vai evoluir, não é? Mas por exemplo... Fala-se já nos campeonatos nacionais Para depois da volta a Portugal Quando deveriam ser antes E poder-se marcar um ou outro evento Para depois de setembro ou outubro O que é que acha disso? Eu acho que... Pronto... O UCI tomou a decisão De fazer... De fazer os campeonatos nacionais Nessa data Mas acho que esqueceu-se de um promenor Não perguntou aos organizadores da prova O que é que eles pensavam É que se for a ver agora a autarquia Que... Que irá acolher os nacionais Não sabemos se naquela data Vai ter disponibilidade Porque em Portugal A segunda quinzena Costuma-se fazer férias, por exemplo E não sabemos até que ponto Se pode fazer naquela data Claro que... Se tudo se resolve Aqui em Portugal Nós deserrascamos de uma maneira ou outra E acendo no... No momento que eu vi Ou acendo no outro dia qualquer O vencedor vai ser sempre o mesmo Portanto... Isso... Ser mais à frente Ser mais atrás Acho que não alterem nada desportivamente Agora... O Said Não pode só olhar ao ciclismo dos ricos Tem que também pensar um pouco No ciclismo dos pequenitos, não é? Acho que... Para eles... Acho que este ano Que é um ano excepcional Eles deviam deixar ao critério da federação Qual a data Que eles querem fazer os campeonatos nacionais Porque uma data boa para... Eles acharam aquela data boa Mas pode não ser boa para a França Para... Para a Alemanha Para a Bélgica Ou até já ali que na Bélgica Eles estão contra isso De fazer naquela data E acho que eles Deveriam primeiro Dar a... Como é que eu dizer? Este voto de confiança às federações E deixar eles tomar a decisão De quando querem fazer as suas competições Porque... Portugal se for a ver Pode retomar... Retomar a sua rotina Muito... Muito primeiro do que outros países Ou seja, nós já podemos Fazer algumas competições a nível interno E outros países não vão poder fazer, não é? Acho que isto devia ser analisado caso a caso E não eles chegarem e eles é que decidem quando é que se recomeça Quando se recomeça Quando se recomeça E tudo tem que ser como eles querem Acho que não pode ser assim Acho que se deviam dar às federações alguma autonomia Neste ano excepcional Para que eles... Para que eles tomem conta do seu ciclismo Para que... Não se percam equipas E nem haja... Catástrofes Porque acabando de equipas É muita gente dos empregos Não é só os atletas É... Os massagistas Os mecánicos Os diretores É... É muita gente Mesmo que a partir de maio Já se possa começar a treinar Porque vocês terão de ter sempre algum tempo Para preparar as provas E portanto só a partir de junho Há competições de ciclismo Achas que já causou danos... Grandes danos no ciclismo? Sim, porque... Ficámos sem algumas corridas do nosso calendário E algumas com uma certa tradição Acho que o... O Abimota já não se vai fazer O... O Alantejo também foi cancelado Que é uma prova muito mítica No nosso ciclismo E... E... E depois há uma outra sessão tão grande Por exemplo O Prémio das Beiras Também não se faz E... E... Entre outras E muda... 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 Muda um figurino todo... Todo... Do que... Do que... Do que era Porque estávamos a contar Imaginemos ter... 55 dias de corrida E... Se vamos passar a ter metade Acho que... Já... Já... Já muda muito Mesmo em termos de apoios Que os ciclistas recebem Dos patrocinadores... Ciclistas e as equipas, não é? Dos patrocinadores Das passagens pela televisão Também vai deixar aí Algumas marcas Terá que haver Uma reestruturação Por exemplo No calendário E na própria forma de se ver o ciclismo? Sem dúvida Nós, por exemplo Na FAPEL Temos feito Alguns direitos Nos rolos Para interagir com Com os nossos seguidores Também para um... É uma forma de... De... De publicitar Os nossos patrocinadores Porque... Fazemos... Fazemos ali uma hora de... Direto no rolo Com... Na companhia de... Dos seguidores da página E vamos trocando ideias Eles vão deixar nos comentários E... E eu vou tentar onde responder O que eles me perguntam É também uma maneira De se fazer ver os patrocinadores Acho que... Temos que também puxar Um bocadinho pela imaginação E... E tentar levar o ciclismo Nem que seja de uma forma virtual Até os adeptos Isto também é importante, não é? Exato Manter a ligação entre... Os ciclistas Equipa Adeptos Patrocinadores É muito importante Sim... Os adeptos Se não fossem os adeptos Nós não... Não é? Eles são... Quem de certa forma São a base Do... Do nosso ciclismo, não é? Porque... Eles... Para eles... Muitas... Muitas das vezes Nós somos... Entre aspas... Somos como deuses Para eles... Eles... Vêem-nos como... Como... Como querem ser Como uma coisa explicar Que... Como ídolo, digamos Que querem ser como nós E... E eles estarem ali A interagir connosco De uma forma virtual Que agora temos a... Graças a Deus Temos muitas coisas Que é o Swift Temos o... Que é do Tax Que é... Que é de fazer... Umas... Uns treinos virtuais Em que nós ligamos O nosso rolo A um... A um... A um... A um software E... Simulamos um treino E podemos convidar Os adeptos Para treinarem connosco Isso... É... É muito... Muito bom Para quem está do outro lado Porque eu... No... Na semana passada Fiz isso E consegui reunir Alguns... Alguns seguidores E até foi engraçado Porque houve alguns Que não aguentaram o ritmo Outros queriam ir mais rápido E aquilo acabou Por ser... Por ser engraçado até Portanto acho que Temos também que Fazer umas coisas diferentes Para que talvez Sintam que Nós contámos com eles Continua haver ligação entre os dois Não é? As duas partes Pelo menos da minha parte Para... Para com... Para quem me segue Quem me apoia Tenha havido Pelo menos uma vez por semana Temos tentado fazer algo Algo deste jeito Foi no Swift E depois fiz o live Também no Instagram Da minha equipa Temos que... E vai haver outro Sexta-feira Porque muitas das... Muitas pessoas Queriam fazer Mas não poderiam Por causa do teletrabalho E fazer uma coisa Que se for Vai ser inédito na minha carreira Que vou fazer um treino Da parte tarde Das 18 às 19 horas Se não estou em erro Vai ser uma coisa inédita Que eu vou fazer Portanto Vamos... Vamos... Vamos ver como é que vai correr Pelo menos para já Muita gente disse que Queria nascerar Vamos ver Não sei se já fazias isso Normalmente durante a época Ou se começaste a fazer isto agora com a pandemia Mas são experiências diferentes também, não é? Sim... Eu... Eu colei os bolos Até para aquecer por conta relógio Eu... Se pudesse aquecer a natureza Mas temos que... Temos que nos adaptar Não custa nada E até honestamente Digo que... Quando estou ali Quando estou ali A fazer esse tipo de eventos Aquilo até acaba Passar muito rápido agora Porque... Temos... Temos pessoas do outro lado Interagir conosco E uma pessoa vai trocando algumas mensagens Comentagens E depois eu... Tento também fazer um ou outro exercício Mais específico nos rolos Para que eles também... Vejam como... Como se pode fazer um treino com alguma qualidade em casa Sem... Sem andar a correr riscos na rua Nesta altura Em que... Em que é aconselhado Estar o máximo tempo em casa E vejo que eles ficam contentes E depois há... A troca de impressões Após o... O direto E... Sempre a perguntarem se vai haver mais Se não me vai É bom E... Ainda bem que assim é Porque... Porque... Continuo a ver que... Que ainda há gente que... Que tem algum carinho por mim E que... E que... E que gosta de treinar comigo pelo menos Um bocadinho falámos Na questão da volta a Portugal Dos adeptos na... Na... Na estrada Se por acaso Tiverem que pedir Aos adeptos Para não ir assistir às provas Porque ainda estamos Numa situação... Perigosa Não vai ser a mesma coisa? Eu isso não vou pedir Porque isso... Isso é um... Não vou imaginar Eu estou aqui no meu futebol Para depois eu já vou estar a porta fechada Porque é claro que se portou mal Acho que no ciclismo Já demos provas de que Os adeptos são muito organizados São... Algumas exceções Não é lógico Mas... Se disserem que para ver o ciclismo O adepto tem que estar de metro em metro Certamente que irá ser cumprido isso Mas não ter adeptos Não é inconcebível com o ciclista Dada a relação entre o ciclismo E as pessoas na estrada Pois... Nem... É que esse cenário Nem me passa pela cabeça sequer Imaginar uma situação dessas É surreal Uma pessoa... Até treinar... Quando vamos treinar Vemos pessoas na estrada Não é? Imaginemos fazer uma volta a Portugal Em que temos etapas de 200 km Em que ninguém pode estar na estrada Isso... Sem pensada Claro... A época agora está parada Tinhas provavelmente muitos objetivos Para esta temporada Agora já não serão os mesmos Vão ter que ser reajustados Às competições que... Que vão ser realizadas, não é? É uma pessoa... Adapta-se então Isto... Fechámos um capítulo Começámos logo o outro E... Há estrada para todos Há corridas para toda a gente Se mostrar Isto... Não vale a pena estar agora A pensar o objetivo Há a BLC Isto é... Chegar... Quando isto houver Um calendário mais ou menos definido Uma pessoa Tentar estar bem Ajudar aos objetivos da equipa Porque os objetivos da equipa Passam por ganhar O maior número de provas Isso é o mais importante Uma pessoa contribuindo Para o objetivo da equipa Estamos a contribuir Para o nosso objetivo também Porque... Se a equipa ganha Nós também ganhamos E isso é o importante Nesta altura E mediante as condições Que temos este ano, não é? Exatamente É... Isto está a ser Era um ano... Acho que ninguém imaginava isto Quando... Eu não... Nós estávamos no estágio de novembro Novembro... Já não me recordo Estávamos num dos estados da equipa E estávamos todos Estávamos todos Numa espécie de sala Onde se fazia as reuniões E estávamos a falar de... O que estava a acontecer O ano na China E eu até disse Pô, isto nunca vai chegar aqui Estás maluco ou o quê? E estávamos a falar disso E depois começou-se a aproximar A aproximar, aproximar Até que acabou por chegar Eu sempre pensei que ia Que o Alentejo ia acontecer E por aí fora Sempre pensei que ia... Que íamos passar entre os pingos da chuva Mas não conseguimos É isto... Não se fecharam as fronteiras Até piores E agora estamos aqui todos enclausurados em casa Mas é o que temos É um ano típico É um ano de... Assim se tivesse chuva Se for a ver as pessoas Até conseguiam fazer melhor a quarentena Não iam fazer o seu treininho higiênico Não iam passear o cão Se for a ver Até acabavam por respeitar melhor Mas assim... Fica sempre tentador E dar aquela maiorita de comida E ir passear o cão Ir às compras Ir à farmácia Não tem problema Que mensagem é que tu deixas Para os amantes do ciclismo Para os ciclistas novos Que devem estar super desiludidos Porque pouco tempo tiveram para se mostrar E decorrer com os profissionais E também para os teus colegas profissionais Porque ainda nos espera algum tempo pela frente Para retomar a normalidade Mantenham calmos Que sigam as normas da BGS Cumpram também aquelas pequenas normas Que a nossa federação deu Treinarem sozinhos Evitar locais muito frequentados Não parar nos treinos Desinfectar tudo e mais alguma coisa E... Tenham calma Porque a federação está a trabalhar certamente Para que uma pessoa ainda tenha Se isto puder haver eventos Como é lógico Tenhamos um calendário digno E que toda a gente se possa mostrar Os mais jovens vão ter muita estrada Para se mostrar Certeza que vai haver algumas Algumas exceções no próximo ano Para os atletas que são o último ano Para o seu 23 Que mantenham-se calmos Que... Bem... A nossa federação trabalha muito bem E... Para os que estão aqui do Minho Qualquer dúvida Para que contactem a ACM Porque eles estão sempre dispostos a ajudar E a dar bons conselhos Até a próxima Tchau 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 Tchau